Como funciona a isenção de impostos para a compra de carros adaptados? No país, muita gente está incluída neste benefício. Pessoas com algum tipo de deficiência e também quem foi diagnosticado, por exemplo, com transtorno do espectro autista, estão entre o público-alvo. Além disso, existem os modelos específicos e atenção na documentação exigida pelas montadoras. Desde janeiro deste ano, as pessoas com algum tipo de deficiência conquistaram mais facilidade para adquirir veículos em Minas Gerais. A novidade é resultado de uma medida estadual que alterou de R$ 100 mil para R$ 120 mil o limite do valor de unidades que podem ter a isenção de ICMS e do IPVA. O portador de necessidade especial, que é condutor de veículo, ele apresenta um laudo, a cópia do laudo que é emitido pelo órgão de trânsito. Ele tem direito à isenção desde que o órgão de trânsito afirme que ele pode dirigir um veículo com adaptação. Essa pessoa, que é condutora de veículo, apresenta somente cópias dos documentos pessoais e cópia deste laudo emitido pelo DETRAN online, 100% online. A pessoa portadora de necessidade especial, que é não condutora, ela faz o pedido online, apresenta cópia de toda a documentação e, posteriormente, ela apresenta na administração fazendária o laudo integral. Esse formulário próprio, onde consta a deficiência que ela tem, ela vai apresentar, logo em seguida, ao pedido, o documento original na administração fazendária. Nesta concessionária de governador Valadares, a procura é considerada razoável. O gestor explica que, para se enquadrarem no limite de isenção, as montadoras oferecem veículos com modelos mais básicos. O primeiro ponto é a questão da adaptabilidade. Então, o veículo que ele é para PCD, ele precisa de ser automático, ele precisa de ter condições para que o PCD conduza ele, se for o caso, se a deficiência permitir isso. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é a questão da simplicidade. A maioria dos veículos PCD são mais simples para a economia de custo das montadoras, para que fique um preço mais atrativo para esse público. Nem todos ficam isentos por completo do ICMS. Em alguns casos, o comprador tem que arcar com parte do imposto. Nós temos dois tipos de isenção. A isenção total, que ela é até R$ 70 mil, engloba o ICMS e o IPVA. Se a pessoa comprar um veículo até nesse valor, ela tem 100% de isenção dos dois tributos. Atualmente, ela pode comprar um veículo até R$ 120 mil. Então, o veículo que supere esse valor, R$ 70 mil, e for até R$ 120 mil, ela terá uma isenção parcial. Ela pagará proporcionalmente o ICMS, já vem na nota fiscal de fábrica o que ela vai pagar, e ela terá 100% de isenção no IPVA. Para ter direito ao benefício, a pessoa com deficiência precisa apresentar uma documentação que solicita a compra de veículos com algum tipo de adaptação. Em geral, a resposta sobre a liberação da compra do veículo leva em torno de 10 dias. Os documentos pessoais de identificação e alguns formulários próprios do pedido de isenção, que é o laudo médico, que é próprio, o laudo médico estadual é próprio para onde ele vai constar qual a necessidade especial daquela pessoa, o laudo onde ela vai indicar o veículo que ela deseja adquirir, e o laudo para a pessoa que, o formulário de identificação dos condutores, para aquela pessoa que não dirige, ela pode indicar até três pessoas. Então, ela tem um formulário próprio, onde ela indica essas pessoas que têm vínculo com ela, vínculo de sanguíneo ou de afinidade. Basicamente, são esses três formulários que ela apresenta. Então, vamos lá.